Rapaz, vou dizer um negócio pra todos, Santa Catarina é bonito, mas é lindo até dois dias. Depois o cara começa a pegar uma raiva dessa cidade, porque começa uma concorrência desleal, pô. Tem coisa que Deus faz bem feito e tem coisa que Deus capricha. Meu amigo, aqui não tem como você concorrer com ninguém. Você que tem meu tamanho, nem passe nem pela porta da rodoviária aqui. Se o avião passar, manda ele fazer a curva, porque aqui não existe não, pô. Os cabas tem dois metros e dez, as mulheres tem um metro e noventa e dois, aí nós temos um metro e sessenta e seis. E pra completar, os caras estão satisfeitos de ser só bonito? Não. Filha da puta, ainda chega nos cantos de Porsche, aí chega lá com a porra de uma Lamborghini parando. Os cabas aqui na praia, parece que tem um tablet da Nestlé na barriga, por causa do abdômen definido do caralho, as mulheres mais bonitas ainda. Aí os cabas chegam de Porsche. Eu tô aqui com a Havaiana com um prego embaixo, que eu já cachotei esses dias. E tá aqui, Havaiana. Nem consigo andar direito na praia, matuto na praia, torreio todo e os cabas tudo bonitão. Não, isso aí é o famoso bater sem bola, pô. Peguei raiva dessa cidade. Eu gosto mesmo dos interiores, lá do Nordeste. Nós vamos nos forró lá, as meninas com o cheiro de nafitalino, aquele neutroque no cabelo. Aí nós obtemos sucesso. Aqui, meu filho, o caba não vai arrumar nenhuma confusão. Ô Santa Catarina, abençoado. O caba vai passando na praia aqui, é cada biquíni enfiadinho. O caba fica parecendo cachorro novo, latindo, correndo, dando cambaiota. Eita, meu Deus. Vamos embora dessa cidade que eu tô passando é mal. Passando mal e passando raiva. Eita, mamãe. Você para que eu tô chegando pro Natal e ver minha bicicletinha velha que eu pegava aí. Porque aqui não é pra nós, não. O ser humano tem que reconhecer o seu lugar na Terra. E Santa Catarina não é pra nós que é feio que tem esse buchinho de cerveja, não. É só pra quem é bonito mesmo. Vamos embora. Partiu. Partiu. Partiu.